Boa tarde. Eles vão só rotulando, né? Dá nome pra tudo. Só que ninguém explica, nunca ninguém falou que o que a gente tem é essa insuficiência, essa medo, medo da vida, medo de tudo. Enquanto a gente não conhecer essa estrutura egocêntrica, o homem que não conhece a si mesmo, ele está fadado à dor e ao sofrimento. Então, enquanto a gente não conhecer o funcionamento, como funciona essa estrutura egóica que está aqui, que está aí em você, que está na humanidade, que está no ser humano, mudando um detalhe ou outro de acordo com o que foi condicionado, com os condicionamentos, com a forma com que cada um foi criado, foi educado, né? É a mesma coisa, né? É essa entidade egocêntrica que tem medo, que é insuficiente, que é apegada, dependente, orgulhosa, vaidosa, invejosa, ciumenta, e aí vai, né? Então, a importância da gente se conhecer, saber como funciona essa estrutura. Começar pelo falso, saber o que é falso, né? A gente sabe o que não é amor, o que não é felicidade, o que não é liberdade. Então, começando pelo negativo, quem sabe uma hora essa percepção libertária chegue até a gente, né? Porque eu vejo que só ela pode dar essa liberdade, a verdadeira liberdade do espírito humano. Sem o conhecimento de si mesmo, né? Sem saber o que está aqui, né? Começa por aí. Então, esse já é o começo de tudo, né? Esse egoconhecimento que a gente vem fazendo. Porque aquilo, né? A gente se afastou da nossa real natureza. A gente se afastou e está difícil voltar, né? Então, a gente está tentando pegar o caminho de volta para casa, mas está difícil, porque como a gente está nessa esfera do próprio ego, né? Essa esfera que a gente... Porque essa entidade, ela é passada, ela é memória, né? Então, não tem frescor. Tudo que a gente faz é limitado dentro da esfera dessa consciência egóica. Então, eu vejo que a questão de observar o movimento da mente, observar os pensamentos, dá a condição da gente ir percebendo todo o falso, né? Dissolvendo essas coisas, compreendendo o que é aí, né? Sem querer mudar, olhando para o que é, sem querer mudar, sem querer julgar, analisar, rotular, comparar. Porque eu vejo que a vida inteira a gente quis mudar, né? Mudar o que é. A gente não... Era tudo muito confuso. Hoje, eu vejo assim, que para mim aqui está uma coisa muito mais clara, muito mais clara. E dá para perceber, né? Então, o fato de olhar sem julgar, só olhar e aceitar, sem querer... Sem minimizar e sem potencializar. Sem fingir que não está acontecendo nada, né? Porque eu vejo assim, que essa sociedade, a família, ensina muito a gente a tapar o sol com a peneira, né? A ser hipócrita, a ser superficial. A gente nunca foi ensinado a aprofundar, a saber qual o sentido da vida, o que a gente veio fazer aqui. Mas na sua essência mesmo. Não na superficialidade do mundo aí, das coisas materiais aí. Então, a gente ficou perdido durante muito tempo. Até que teve um despertar. Eu acho assim que... Acho não, né? Eu vejo assim, na minha história, desde os meus cinco anos de idade, eu sempre fui diferente. Eu nunca aceitava um monte de coisa, eu não me adaptava a um monte de coisa. Sempre ali, tentando me achar, tentando... E não consegui, tentei me adaptar, tentei me adequar a várias coisas, mas não consegui. Eu não consegui. Durante um período muito curto, funcionava, mas logo eu já vi o falso e saía fora. E assim foi minha busca, né? Dentro das escolas que eu comecei, das amizades, dos grupos, dos ambientes, tal, tal. Tudo, tudo que eu passei, não demorava muito para eu ver o falso daquilo. Que aquilo não ia me levar adiante, porque aquilo fazia parte do condicionamento social aí, né? E então, aí estamos olhando para tudo isso, né? Eu não tenho a resposta, né? Eu não estou pronta. Mas, para mim, o que tem funcionado é observar. É essa observação sem escolha, né? Que simplesmente olhando para aquilo que realmente é, né? E aí, eu vejo que essa observação, ela vai dissolvendo, porque os pensamentos não suportam serem observados. Eles não suportam. Eles vão perdendo a força. Então, aquele velho ditado, né? Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe uma hora, né? Porque eu vejo, assim, que precisa haver um lapso desse pensamento. Ele precisa dar um espaço, um hiato, para que essa consciência que somos mesmo, essa percepção libertária, seja qual for o nome, a verdade, o amor, a felicidade, a liberdade, entra, né? Porque não é amor o que chamamos de amor. A gente não sabe o que é amor. Mas que, na verdade, eu vejo que foi também tudo nomeado, mas é tudo uma coisa só, né? Amor, Deus, felicidade, liberdade, é tudo uma coisa que está fora do campo dessa limitada consciência de ego. Então, assim, conjecturas, né? O que está fora dela, a gente, pela mente por si só, não consegue perceber e não consegue saber o que é. É só conjectura. Tive aí alguns lampejos aí, alguns insights, mas que não permaneceram, né? E o maná de ontem não alimenta. Então, eu tive uma visão do que possa ser, do que é esse estado sem mente, mas não ficou, né? E aí não adianta, não adianta eu ficar vivendo de lembrança, porque eu estou vivendo do passado, da própria memória, porque a mente, ela registra a experiência e fica, né? Então, não adianta de nada também. Então, é isso aí, né? A observação continua. Então, é isso aí, né? 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 E aí, né?